e aí cavalão você gostou do cava, droga-lá-lá vai fazer a pega do boi do bairro do mato vai bora fazer o do deuz faz o teu aqui bora faite faz o teu sou raqueira e corrugado que o meu cavalo é um estouro Pra isso eu tenho uma cela uma luva e um chapéu de couro E o boi que eu pego na calda Eu só puxo com desaforre E o teu, Vete? O teu, Vete? Eu sou o vaqueiro do sertão do terra Tem que falar direitinho, irmão Tem que falar direitinho Eu sou o vaqueiro do sertão do Ceará E o teu, vai, Vete Faz o teu, Vete, vai Desembucha, desembucha, Vete É o teu lado E assim, ó Eu sou o vaqueiro do sertão do Ceará Quando eu estou correndo o gado Ninguém vem me atrapalhar O boi que eu saio nele Só volto quando amarrar Eee, eee, eee Vai também para cavar o gado, vai? Desse cavalo aí Olha, macho E o teu cavalo, não vai levar, não? Timonel, Timonel Chama o Timonel para fazer um verso aí Vem aqui, Timonel Vai, faz um verso pro Timonel aí Vai Ô, vaqueiro do sertão do caê Ô, vaqueiro bom Ô, Timonel, um vaqueiro bom, é? É Ele derruba boi? É na petequinha, disse Ele tava querendo trocar o cavalo dele na tua burra Ele disse que ele ia trocar, né, tua burra É mesmo? Quer trocar, né, Adri? O teu cavalo na burra E achou bonita a burra A burra ele achou bonita Olha o teu verso, Manel Olha o teu verso de vaqueiro Aqui é o Manel Um vaqueiro do sertão Mora nessas bandas Lá pro São João Mas quando ele vai derrubar boi É o primeiro que bota no chão E aí, Rebo? Reboi Falteu o verso aí E o Manelzinho, você aqui é o Manelzinho Um cabra muito conhecido No Brasil inteiro Está muito querido João Gomes, vai Onde é você tá? Fala pra mim É o hit do Manelzinho Eu tô aqui Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você se te esconder Esconhe essa mensagem Isso não é maldade Quero ficar com você E quando levar da gente No quarto e tirar a roupa Aí você vai querer Meu beijão na boca Oh, que apaixonado Do nada, você me liga Pra fazer aquelas coisas Ela sabe que o vaqueiro Te deixa louca É, e Manelzinho Tu vai hoje derrubar um boi Ali no mato, tá bem? Dê certo Eu disse que nunca derrubou Um boi no mato Hoje vai ser o dia, né? Se der certo Se der certo, é? Aquele que tá arranhado No teu rosto Foi derrubando oi Foi? Foi no mato, foi? Tu vai acompanhar a cavalgada? Vai, Adria Vai, dá a voltinha Vai pra ser rota Tu vai ficar em casa, macho Eu não Vai Não tem medo, não? Não Não tem medo de andar de cavalo, não? Não Está certo Como é o nome do burro aí? O burro, o tchola? É o tchola A riega Eu se mando aqui do tchola Eu não perdo pra ninguém, não Não tem medo de cavalo E a minha montação Vou passar a perna dele Vou viajar agora, então Ria Então, se monta aí no tchola Calma, tchola Calma, tchola Calma, tchola Mano, aqui é a quarentina É quarentina, cara, não, né? Esse aqui não é tchola, não, né? Que é o presente É o presente Aqui é o Rochão, quatro por quatro aí, ó Aqui é o Rochão, aqui é o famoso derrubador de bolha, né? É o quatro por quatro, não é isso? Tudo lindo Esse aí, ó, que é o nome dele aí, ó Não é o nome desse bichinho? É o grujado É o grujado Olha a burra aqui, famosa, olha Burrana famosa aqui Olha a burra famosa Meu nome aqui, Lázio Esse bicho é do negro É do negro, né? Não é a peteca, não? Não É outra, né? A peteca é outra, né? E esse daqui, esse aqui é o teu? É o mão branca Mão branca, né? Mão branca Boa de boa, né? Boa de boa E esse bicho vai ser provisado pra fazer, não? Sim, não Vai dar uma boi hoje? Se Deus quiser Como é que tá valendo o que hoje, Lázio? A premiação? Mil reais em prêmio, né? Mil reais em prêmio E tu, Maradon, vai levar um boi também? Vontade, pegar um boi, né? Qual é o teu cavalo? Como é o nome do teu cavalo? Aqui é a pula, aqui é a galega É a galega, né? É a galega Se preparando já, né? Pra daqui a pouco fazer uma E o Felipim Derrubar o buchão no chão Aí Aqui é cavalo de todo jeito, aqui Pessoal se preparando já Tem cavalgada Cavalo De todo lado Vaqueiro também Daqui a pouco chega mais, né, Lázio? Daqui a pouco tem mais É cavalo, é vaqueiro É comida E animação no sertão Aí, ó, vaqueira, mano E o vaqueiro, Manelzinho Cadê o teu cavalo, Manelzinho? Deixou em casa Deixou em casa Vai ficar sem cavalo hoje Como é que tu vai derrubar o boi, macho? Aquele cavalo ali, é? É a burra, a peteca Vai aí Não tem medão de tacar o rabo no chão? Diz que esse aqui é o melhor Companheiro dos carros aí Que ajuda pra derrubar boi E aí vai fazer um verso Fazer um verso de profissão aí Pra você acabou O nome da fazenda aqui? É a fazenda Buri aqui É a fazenda Buri aqui Nós estamos no Buri Na casa do vaqueiro Mardone Já está hora do almoço Mas não pode ter vergonha Vamos sair pra cavalgada E Deus é quem nos acompanha Ê, vaqueiro É, o Carlinho do Capemba, é? É, o Carlinho do Capemba Conhecida aí na região toda Como é o nome do seu neném? É o Adrian O Adrian está a cavalo Ele está já cavagando É neto do seu bebê O homem já está chegando Se ele solta um boi Seu bebê está pegando Eita menino Esse é o Carlinho do Capemba Que é um bom vaqueiro Nascido pra essas bandas Do Nordeste brasileiro Quando entra na vaquejada Ele sai primeiro Aqui é o presente O cavalinho que vai ser Hoje o bingado aqui Vai ser bingado hoje Os cavalinhos aqui, ó Esse pequenininho aqui Parece o cavalo do Banelzinho, rapaz Não é Banelzinho? Parece quanto é o teu? Acho que o bichinho é forte, né? É musculosinho É bom de Passeio Quem é que vai andar nele aqui hoje Na cavalgada? É tu, Banelzinho? Ou é o Banel? Banel e o Banelzinho aí, ó O parceiro O parceiro de vaquejada O pai e o filho, né? O pessoal perguntando Se o Banel é o pai do Banelzinho, ó O amigo já disse que o pai o que cria, né? É, o pai o que cria Está criando ele, né? E o Banelzinho disse que é fã do Banel, ó Não é não, Banel? Banelzinho O pai é o vaqueiro Que é o vaqueiro que tu gosta mais É o Banel, rapaz É o meu pai de criação Meu cunhado O cavalinho aqui Tem um pequeno aqui Tem um menor que o outro ainda, ó É quase um pônei É o enjeitado O anão O outro aqui também é a burra A burra doida, né, Banel? Aqui a burra aqui é Não é um cachorro É a peteca Tem medo de entrar no mato não Aqui é a cachorrinha brava E aí o lazão Diz que é o melhor vaqueiro da região Não gosta de perder boi Olha o vaqueiro, Banelzinho Vai pra cavalcada também, Adria, vai? Quer nem que conversa, mas, né? Vai seu verso, é pra galera Vai seu verso Você viu água, já? Deu água pra ele, pra ele Ei, vaqueiro E a galeiga já no ponto também Daqui a pouco vai ter Pega de boi no mato E o vaqueiro Marronzinho vai derrubar Já já um boi aí nesse sertão E ele trouxe o chapéu Está faltando o meu gibão O cavalo está selado Está no morão Cachaça e mulher bonita Foi a minha expedição E aí E aí E aí